O desespero tem tomado conta dos moradores da região de Alvorada do Oeste. Produtores rurais estão reféns das chamas, que se iniciam e espalham rapidamente. Vídeos gravados por uma moradora do distrito de Serra Boa, a 20 quilômetros de Alvorada do Oeste, circulam nas redes sociais, mostrando o rápido avanço das chamas. Durante a noite da última terça-feira, o incêndio continuou a se espalhar por áreas nas proximidades de Terra Boa. O fogo continuou a consumir propriedades da região, gerando transtornos e um clima de apreensão. As autoridades locais ainda não emitiram um comunicado oficial, mas a comunidade permanece em estado de alerta, buscando maneiras de conter o fogo e minimizar os danos. A situação segue crítica e a população de Terra Boa espera que as ações de combate sejam eficazes para evitar uma tragédia ainda maior.